E aí 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 Não dá pra passar, ó Tá profundo, hein Tem árvores no caminho Não dá nem pra tirar Olha o tamanho, pessoal Passou umas pegadas de onça aqui Essa é de onça mesmo Não dá pra ver o tamanho perto da minha mão, ó Essa é pegada de onça mesmo Essa é pegada de onça mesmo Olha a câmera Ela passou por aqui Ó, você quer tirar foto Ela tá ali, ó Quer tirar a sua foto É Você sabe como que você sabe que é ser recente, né? Pela profundidade É recente É recente É É Eu vou me preparar pra correr pro carro, viu? De novo Já corri de vaca Agora eu vou correr de onça, cara Só corro, cara Sei lá, meu O homem aí tá no topo da cadeia alimentar Essa pegada aqui Essa pegada É É Meu Olha como essa aqui tá funda Olha só aí, cara Bora, gente Vira aí pra lá Não vai dar pra passar? Não Bora E os caras aí? Cadê os caras? Pessoal, mais uma aventura Chegamos aqui Depois de uma caminhada doida nesse canavial aqui, ó Chegamos pro pessoal aqui Chama Capela dos Esquecidos Ele vai contar a história depois pra gente lá Mas é mais uma aventura E fique pra ver as imagens aí, hein? Aqui, ó É Município Borá Bairro Cristal É, vocês viram a localização aí Vocês vão achar fácil Não sei se é fácil chegar Mas a gente vai ver depois lá A Capela dos Esquecidos Ele vai contar a história sobre ela Ó, estamos descendo aqui Já passamos por lá Deixamos os carros Estamos descendo aqui, ó Caminhada aqui, ó O único jeito de chegar Olha essa árvore que top Que coisa linda Né? Olha o tronco branquinho Eucalipto Eucalipto Eucalipto? Nossa, mas também olha a perna de moça mesmo É por causa de ser lisinha e branquinho aqui Nossa Isso aqui é perna de velha, né? É Olha o do lado aí, ó Faz tempo que eu não vejo a perninha Essa aqui Pessoal, no caminho, ó Chamam até carcaça aqui, ó Ossada Pessoal Olha os bois, bicho Tão vindo pra cá Ih, tão vindo com tudo Tão vindo pra cá Vai que eles estão vindo Vai que eles estão vindo Vai que eles estão vindo É então Eu tenho a buzina Adianta buzinar? Eles acham Não, não faça barulho Não, não faça barulho Eles estão vindo porque eles acham que você vai dar sal Algum mineral Alguma coisa pra eles Então joga isso fora Eles não vão atacar Vamos, ó É por aqui? É só cor Tá aqui, não corre, não faz nada Não corre Porque o que faz entra na máquina É? Olha, devagar, devagar Meu, olha Os bois Tão vindo pra cima É, eles tão pensando que a gente vai dar alguma coisa É, eles estão acostumados a tratar, né? É Principalmente aquele chifrudo lá Que tá vindo lá Gente, ele tá vindo, viu? Não, não, calma Não Não Hahahaha Quem é que vai atacar primeiro? Está mais ou menos aonde? Caramba, olha os bois ali Doidinho para pegar a gente É que está com um miserro novo ali Está aqui Um vacão com um monte de boi desse? Um monte de boi Que lindo, que lindo Eles correm Você quer ver eles correm? Quer ver eles correm? Não Cagou e andou Pronto, já foram embora Vamos no caminho aqui da capela Bom, o pessoal lá atrás que... Você está aqui? Conta um pouquinho aí Por que chamar? Vamos na caminhada aí Olha que top legal Olha os bois branquinhos lá Olha que legal Nossa Estamos chegando Só está pouco Andamos, andamos Ali, olha o telhadinho ali Olha lá Capela dos Esquecidos Olha Você caiu Dá uma olhada na vista Eu vou te mostrar Olha que top Essa vista Não tem preço Ah, não tem preço Depois vamos fazer um... Vamos ter filmagens aéreas aqui A gente vai fazer um voo com drone Afinal, nós somos... Eu sou ingênua drone Então tem que ter voo de drone também Olha que top Com certeza Olha os bois lá Que bonitinho O verde Olha os bois Vezinhos Que Lá onde O monte de árvore ali, né Tem uma divisa ali É um rio Ah, sim Dá para imaginar Porque Normalmente assim Baixada, né Tem... Acumula água Bom, está ali, olha A capela Agora depois a gente vai contar a história aqui É pequenininha Mas deve ter uma grande história Chegamos aqui na capela Capelinha pequena Nossa, olha que minúsculo Vai entrar Vamos... Pega esse rio ali A minha pressa E só tirou Onde está? Olha Ó Que é um salto aqui Finalmente quando a gente vem aqui Tem marimbondo, abelha Não está no carro É? Não está no carro Carregado No carro Caiu tudo isso aqui Marimbondo Estava aqui dentro Talvez alguém está lá Cerca estava inteira Eu só vou entrar se abrir o portão Bom, pessoal Chegamos aqui na capela Ó Cheio de marimbondo Por isso que não dá para entrar lá Capelinha aqui E agora a gente vai saber da história dela Que ele vai contar, ok? Estou curioso para saber que eu também não sei Bom, pessoal Aqui ó O Neto A gente está do lado da capela aqui Ele vai contar um pouco da história aqui para a gente Então, pessoal Isso aqui é a famosa capela do esquecido Por que capela do esquecido? Porque como vocês podem observar Ela está num lugar ermo Isolado de tudo É como se a pessoa estivesse aqui Abandonada Realmente esquecido A lenda que a gente tem Ou a história dessa capela É que por volta de 1900 Uma pessoa que a gente não sabe se é do sexo feminino Ou masculino Ela faleceu de varíola E naquela época Poucos cemitérios poderiam enterrar Na verdade aqui na região Só o cemitério de Conceição era autorizado E em função da varíola Não foi autorizado o translado dessa pessoa Porque teria que passar por vários povoados Vários municípios, bairros Então não foi autorizado E a solução que eles acharam Foi esse enterro Como assim, essa capelinha num lugar isolado Então essa pessoa está aqui Desde essa época A gente lembrando também Que o vírus da varíola Ele fica no corpo hospedeiro por décadas Às vezes até centenas de anos Então a gente não aconselha ninguém a mexer A manipular Então a história é mais ou menos isso daí Legal Muito bacana Obrigado Obrigado por você, gente Valeu, pessoal Valeu Salô Pessoal, tá cheio de moeda Ó, uma marimbondo lá Eu vou lá litor Calma Vamos fazer menos barulho, por favor A caveira tá ali Eu tenho que limpar o vidro Meu Tem trocentos embaixo assim Desculpa, mas olha o marimbondo aí Parece que tá parecido com o meu de marimbondo Cara, parece fruta, mano Sério? Vai lá limpar Eu não, eu tenho medo de marimbondo Eu tenho medo de marimbondo também Eu tô falando de você Quem é? Eu tô falando de você porque eu tô limpo Eu tô falando de você porque eu tô limpo Por que eu vouvar cemoc��? Aí É Eu tô nem um marimbondo, né? A camira, tô limpando, com os ossos todos lá. Cheio de moeda aqui. Deu uma limpada. Deu uma limpada? É o máximo que dá, tá? O melhor é que pude lá. Você guarda, ó, sua tampa. Agora sim, agora ficou top. Tem um monte embaixo, hein? Pode, pode ser um monte. Aqui, esse genevime. É o máximo uma gruta. Mato é o arão. Então, é o meio de mostrar de drone, não tem. E com essa câmera aqui? Não vamos fazer um take aqui, eu vou mostrar a capela. É isso, pessoal. Mas aqui, pra que fazer o voo, a gente teria que estar lá, né? Pra mostrar pra mostrar. É, pra ver. É, é o certo. 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 Por que tem aquela carreira lá dentro. E, porque ela tá aqui. Já tentamos entrar em contato, o pessoal que tentou entrar em contato com o proprietário do terreno, pra ver se podia mexer, dar uma arrumada, mas não tiveram sucesso. Então, ela continua aí, né? Uma hora, isso aí desaba. E se aterra sozinho. Bom, vou terminar aqui. Mais uma aventura do Indiana Drones. E eu não sei se vai ter condições de fazer voo, porque tá ficando tarde aqui. Vamos ver o que a gente faz. Bom, então fica aí com as imagens. 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 Olha lá a boiada. É que eles estão com um bezerrinho lá em cima. A gente tem que passar por aqui, não tem jeito. O caminho é lá. Aqui é mata. Os caras estão lá embaixo, com medo. Tem uma aqui e eu também termo. Agora eu tô com medo é de cobra. Eu vou subir aqui. Aqui é pra encarar. Vamos encarar, né? Ah, no sítio eu corro atrás deles? Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Olha o medo. Eles estão a 50 metros da gente. Se eu soubesse a força que eles têm, a gente que era bife deles. Não, 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 não. Não corre, não corre. Não corre, não corre. Eles pensam que você vai dar comida pra eles. Eles não comem carne. Bom, eles vêm, vamos. Caramba, que caminhada, meu. Vou cancelar aqui, gente. Então, aventureiros, estamos indo para Bruta. Aonde que nós estamos indo agora? Bruta. Toca da onça. Toca da onça. Toca da onça. E o caminho continua dentro do canavial. Fala. Não vi, eu tava apontando pra esse besta aqui. Vamos entrar? Nossa, não dá pra ver nada. Ah, meu, que chama da lanterna aqui. Sai da lanterna, hein? Bom, pessoal. Vamos entrar um pouco. Aqui, essa toca aqui é um quilômetro. bom aqui não dá para passar mais ó a água vem de lá tá não dá mais pô em e aí os Ah, não tem gente pra fazer essa coisa, mas tem gente pra fazer essa coisa melhor, tá bom? Foi, não voltou? É Isso aqui ó, é a troca da onça Não vou entrar lá porque eu já tô vendo tudo Troca da onça aqui lá Dá pra levar o voo daqui, cara Olha aí, olha aí Olha aí que financiou É frio, né? Só quando entra Olha o seu Rafael Ah, mas agora eu tô... O problema é que eu tô tudo molhado É? Deixa eu ir lá Rapaz Olha a ladeira que é pra subir Vai subir aqui Ai Aqui tem uma... Subi Pega aqui Pega nessa Nossa Vamos ver onde vamos chegar aqui Nossa, é alto, hein? Olha aí É top aqui, hein? Que que foi? Nossa, olha a cachoeirinha legal Olha onde vai sair, querido Olha aí Bom pessoal, vou até aqui Olha Eita, aguinha gostosa Olha aí Aí Deu Que top Agora Os cara tão lá embaixo tomando água E aí, ó Eu não vou mais pra lá que tem um tronco ali Acho que eu vou Eu sou curioso Vou lá Vamo lá Vamo lá Vamo lá Vamo lá Vamo lá rapidinho Que isso aqui vai ficar escuro Não vai dar pra ganhar nada Porque nós estamos atrasados Cê tá vendo clarinho assim Mas o celular tá compensando pra caramba Olha só Sarve caiu aqui, ó Outra aqui caiu lá Ó, serve de ponte aqui, ó Bom, vou voltar, né? Lá não dá nem pra passar mais Vou voltar e ver a queda d'água Olha Muito top Água limpinha Geladinha Nossa Nem tirei o tênis, mano Tava muito gostosa Tava um calor desgramado Calor Infernal Nossa Se tivesse uma toalha aqui Eu tava tomando banho, vixi Olha a queda d'água aqui, top Show Olha Que bonitinho A vela é de pertinho aqui, né? Ó Ah Lavar o rosto um pouquinho Eita Mas fala a verdade Que maravilha, hein? Muito top Nossa Ó Bom demais Vambora É agora pra descer aquilo Pra descer aquilo vai ser foda Ó, aqui chega Vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá Vamo lá Ih, de repente Chegamos aqui Aê, Maldir Puta Cara, legal Vai Muito bom Horríveis Cara, que top Muito top Muito top aqui, viu? Bom Vamo lá A gruta lá Já entramos lá dentro Subimos lá Subimos lá Subimos lá em cima Subimos lá em cima Lógico subimos lá em cima Nós subimos lá Na plataforma onde vem a água E a água continua ali E já tá terminando Vamo embora Já tá escurecendo Vai Mais uma aventura cumprida Vamo embora Só avisando pessoal Não esquece Se inscrever Dê o seu like E... Ative o sininho Olha o que mais bonito Top, hein? Falou Tchau Tchau Tchau